Música 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 Eu agora faz o dia, eu vou ser o meu caminho, eu vou te ver se derrubando em paz. Eu não moro dessa família, eu não vou te ver se vai ficar, o meu Deus é o mar do lugar. Quero ouvir o amor no meu mar Vivo que me beijar no meu mar Vivo que me vá te adivinhar Quero me tocar no meu mar Vivo que me abra Não me vou tocar em eu Vivo que me vá te adivinhar Amém.